É que as mulheres pensam que libertam meu coração Que não tem saudade, não sofre paixão Não parece angústia e não guarda tristeza Se algum dia ainda gostar de alguém Vou ver se não ganhou Não compro mais duras, nunca mais um amor E antecipa o jogo de cartas na mesa Vem votar no Brasil! Vem votar no Brasil! A última vez que me apaixonei, sofri sem bênção Agora eu penso duas vezes antes de me apaixonar Talvez você seja diferente da outra pessoa Não me dê cobranças, goste numa boa Mas eu tenho medo de outra vez amar É que as mulheres pensam que libertam meu coração Que não tem saudade, não sofre paixão Não parece angústia e não guarda tristeza Se algum dia ainda gostar de alguém Vou ver se não ganhou Não compro mais duras, nunca mais um amor E antecipa o jogo de cartas na mesa Vai, vai, vai Jaraguá Errar de novo seria fatal pra quem quer viver Você parece ser bem diferente Mas não pode ser Antes que eu me dê de bandeja E cedo ao seu apelo Pra não ver meu sonho virar pesadelo Vou fazer de tudo pra te esquecer Vai, vai, vai! É que as mulheres pensam que libertam meu coração Que não tem saudade, não sofre paixão Não parece angústia e não guarda tristeza Se algum dia ainda gostar de alguém Vou ver se não ganhou Não compro mais duras, nunca mais um amor E antecipa o jogo de cartas na mesa É que as mulheres pensam que libertam meu coração Que não tem saudade, não sofre paixão Não parece angústia e não guarda tristeza Se algum dia ainda gostar de alguém Vou ver se não ganhou Não compro mais duras, nunca mais um amor E antecipa o jogo de cartas na mesa Vai, 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 vai! Obrigado!